Fala galera, beleza? Bom, estamos aqui com o focão, agora nós vamos terminar de montar o interior, né? Então ainda está sem os bancos, sem o carpete, né? A gente vai botar o feltro aqui, está um pouco escuro, estou dentro da garagem, mas nós vamos gravar essa parte também e vou mostrar alguns detalhes aqui do carro para você nessa reta final, falta só montar isso aí agora nessa parte do interior, o carpete, os bancos, os forros de porta, né? A gente vai também estar trocando o couro do volante, vou mostrar para vocês aí agora. Então galera, o que falta, né? Falta a gente trocar o couro do volante, tá? Isso aqui é um couro legítimo, a gente vai botar outro couro, outra peça de couro aqui, legítimo também, não botar couro sintético, beleza? Vamos fixar aqui o alarme aqui agora, certo? Colocar as capas dos retrovisores, tá? Que a gente tirou para pintar, vou mostrar também isso para vocês, né? E montar aqui o interior como eu mostrei para vocês. Agora eu estou com a câmera investida aqui, fica mais fácil, dá uma limpezinha aqui, tá muito cheio de poeira. É, pode. Oi gente! Tudo bem com vocês? Como vocês estão aí também, já vai deixando um like no canal do papai, viu? Um beijão, tchau! arrecadando aí. Então é isso, né? Aí montando essa parte, carpete, banco, a gente vai levar isso aqui lá no Carioca, a gente vai gravar um vídeo bacana lá com vocês lá. A gente tem um vídeo aí do Carioca que ele fez uma manutenção no banco para a gente, vou deixar o link aqui no card aqui para vocês poderem acompanhar, certo? Aí está o sonzinho aqui, já está instalado, já tem um sonzinho bacana aqui, a gente vai só dar um confere nos fios, né? Os cabos aqui estão meio sujos, não dá uma limpada. E aí, cara, é só manutenção mecânica, né? Vou trocar as partilhas de freio que já está precisando trocar, os discos já foram trocados na troca anterior, né? Então os discos são novos, né? E é isso. Vou montar isso aí, deixar zeradinho. Depois vamos fazer o vídeo do carro pronto, nós vamos fazer umas fotos bacanas aí, né? Mostrando todos os detalhes também de tudo que foi feito. Uma review completa do carro pronto. Beleza, pessoal? Então segue o vídeo. Um beijão! Tchau, tchau! 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 bom galera a gente está com um nível de combustível que bem baixo no foco que está parada muito tempo então a gente vai botar um etanol zinho aqui tá a técnica bem simples botar uma mangueira no fundo aqui é dar uma assoprada aqui tentando ao máximo ter que tocar a boca no galão e aí botou um pouquinho de pressão automaticamente já começa a entrar o combustível aqui dentro do tanque beleza pessoal vamos usar folia você não tem risco de manchar a pintura do seu carro nem nada tá beleza então fica essa dica aí bom galera anoiteceu então a gente tá com o carro aqui né tem uns detalhes aqui que a gente vai precisar arrumar tá até tá arrumando aqui usando solda plástica retrovisor ali na frente aqui estou mostrando só um review para vocês aqui do que vocês já viram aqui mais um talentinho aqui no carpete que a gente vai mexendo vai pegando o pozinho tá porta mala faltando aí só agora encaixar o módulo e a caixa eu vou mostrar para vocês quando a gente for colocar os bancos o carro estiver pronto beleza pessoal é isso aí talentão mais no carpete tá bem limpinho a gente lavou ele fizemos o vídeo aqui mostrando aqui no canal da lavagem do tapete beleza e é isso aí pessoal essa é a parte um a parte dois vai ser a gente colocar os bancos né mostrar o volante né do carioca aqui tá aqui a coifa que a gente teve que colar o suporte tivemos que colar o suporte também aí desse desse console foi quebrado na hora de desmontar e é isso aí pessoal se inscreve no canal deixe seu like dessa força aí para nós aí e até a parte dois da montagem do focão e aí